E fala, tudo beleza? Aqui tá você falando que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, mano, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como é que você vai estar conseguindo servidor privado totalmente grátis aqui pra você. Ou quase isso, você vai conseguir um servidor totalmente vazio. Como você pode ver aqui, nesse servidor só tá eu, meu amigo e mais um carinha aleatório. Que esse aqui já tava quando a gente entrou, mas tipo assim, só ele tá de boa. Porque a gente ainda consegue formar qualquer boss de boassa. E quando vem o boss da Páscoa, a gente fica de boa. Porque só mais um cara tá suave, mano. Dá pra pegar os itens na moral. E é coisa linda demais, dá pra literalmente farmar qualquer boss. E não é só servidor privado aqui em Caracura. É servidor privado em Soul Soul Site e lá no Eco Mundo, no mundo do Jolo. Tanto em Caracura, tanto em Soul Soul Site, tanto no Eco Mundo. Em ambos os três mapas, você vai estar conseguindo ficar sozinho. Pra você tá farmando totalmente rápido e de graça, principalmente. Sem precisar pagar pra ter o servidor privado, pra poder farmar. Sem os outros ficar te matando ou roubando os seus itens. E é basicamente isso que eu vou ensinar nesse vídeo. Então antes, meu já tá ensinando certo o que você vai tá precisando fazer. Que é bem, bem simples mesmo. Você vai tá fazendo isso muito rápido. E com certeza isso aqui já vai te ajudar muito. Então aproveita antes que todo mundo comece a usar isso aqui. Porque quando todo mundo começar a usar, aí tu chora. Porque você não vai ter aproveitado quando eu avisei e gravei o vídeo, meu amigo. Então aproveita o máximo possível isso aqui. Que já tem algumas pessoas aí gravando o vídeo. Inclusive meu amigo já gravou vídeo isso aqui. Que a gente descobriu isso aqui. Ele já gravou porque eu tava sem gravar vídeo. Mas enfim, antes de eu tá ensinando, deixa o like aí. Já se inscreve, já ativa o sininho. Rumo a nossa meta de 10 mil inscritos. É isso aí, eu voltei com tudo. E é isso. Sem mais nem menos, bora para o vídeo. Bem, primeiramente o que você vai tá precisando fazer. É vir aqui no Google Chrome. E tá pesquisando esta extensão bem aqui ó. Que eu tô usando aqui ó, cadê? O BT Roblox. Exatamente essa extensão. Você bota aqui no Google. BT Roblox. E clica literalmente na primeira opção. Clica na primeira opção. Você só vai precisar tá adicionando esta extensão. Caso você não saiba como é que adiciona. Você clica nesse botão bem aqui. O teu não vai tá removeu. O teu vai tá instalar no Google Chrome. E aí já vai instalar automaticamente. Você só clica aqui. E ele já vai instalar automaticamente. Você não precisa configurar nem nada. Ele já vai automaticamente pra cá. Aonde tá a minha aqui. Caso você não saiba. Que a maioria já sabe isso aqui. Mas tem que ensinar. Porque sempre tem gente nova aqui. E não sabe muito de como é que faz os bagulho. E aí a gente já ensina. Depois que tu fez isso. Você vai perceber uma diferença. Quando você clicar em algum mapa. Tipo aqui ó. Projeto Mugetsu. E descer aqui embaixo. Você vai ver bem aqui embaixo. Que vai ter os servidores. Aonde as pessoas estão. Tipo assim. Vai ter o nome geral. Você vai conseguir passar a página. Vai poder ir lá pras últimas páginas. E é basicamente isso que essa extensão faz. Mas ela ajuda com que você consiga passar as páginas aqui muito mais fácil. Você pode colocar o número da página que tu quer. Sei lá. Página 100. E ela vai carregar até a página 100. Pra tá te mostrando a página 100. Vai aumentando aqui o número. E aí ela carrega na página 100. E além disso. Ela também tem como você colocar em ordem decrescente aqui ó. Decrescente ou ascendente. E aí tem como tu achar os servidores tudo vazio. Mas calma que não é aqui. Não é aqui que a mágica acontece. Porque esse servidor aqui como vocês podem ver. O máximo é 1 de 1 jogador. Por quê? Porque esse servidor aqui é o lobby do jogo. É onde você vai ter que dar play ainda. E aí quando dá play. Você vai pra outro mapa. Que é o mapa sei lá. De Karakura ou do Ecomundo. Dependendo se você é seu Reaper. Ou se você é Rollo. E aí que tá. Se você só fosse assim. Você não iria conseguir. Você ia clicar aqui pra jogar aqui ó. Nos mais vazio. E você não iria pra um servidor vazio. Você ia pro lobby. Pra depois você dar play. E ir pra um servidor totalmente cheio. Meu amigo acabou quitando aqui. Agora só tem eu. Como você pode ver. E tipo assim. Pra você ficar sozinho. Sozinho no servidor que tu quer. Você precisa de um link especial. E é isso. Que eu vou tá oferecendo aqui pra vocês. Esse link especial. Por apenas 97. Só que não mano. Eu vou tá dando de graça aqui pra vocês. Esse linkzinho aqui ó. Brabo. Vai tá aí na descrição do vídeo. Ou nos comentários fixados. Um dos dois aí. Vai tá esse link aqui. Que é basicamente o link secreto. Que eu acabei descobrindo aqui. Depois de pesquisar bastante mesmo. Eu e meu amigo acabamos descobrindo este link aqui. Que ele faz o que? Ele faz com que você vá direto para o jogo. Você não precisa carregar. Tipo assim. Você não precisa carregar o teu... Ir lá pro lobby pra depois da play. Não. Com esse link aqui. Você já vai direto pro jogo. Tem de Soul Soul Site. Tem de... O Eco Mundo. E sempre. Normalmente isso aqui vai atualizando. Como vocês podem ver. Acabou de dar um shutdown nos servidores aqui. De Soul Soul Site. E dos outros servidores. Por isso. Que... Só tá aparecendo com nove players. Então. Tem isso aí também. Não é perfeito o mundo. Obviamente né mano. Pra você achar servidores full vazios. Você tem que entrar em certos horários. Pra tá conseguindo rachar realmente vazio. Porque como. Por exemplo agora. São cinco horas praticamente da tarde. Cinco horas é o pico de jogadores. Além que se eu não me engano. Acabou de dar um cheat da um nos servidores. Então é normal ter... Muitos servidores cheios assim. Tipo assim. Então. Você tem que ir. Sei lá. O horário que eu recomendo é meio dia. Porque tem muita gente que ainda tá na escola. E muita gente que tá saindo pra escola. Quem estuda de tarde tá indo pra escola. Quem estuda de manhã tá saindo da escola. Tá indo pra casa ainda. E aí fica muito mais fácil de você achar servidor vazio. E é basicamente isso. Como você pode ver aqui ó. Eu estou literalmente servidor vazio. Isso aqui não é servidor privado. Nem sei aonde que é a amostra quando é servidor privado. Mas isso aqui não é servidor privado. Eu entrei com este método. E é basicamente isso. Esse link aqui é o de Caracura. Eu vou tá deixando aí nos comentários fixados. Ou na descrição. Este link aqui é o de SoulSoulSite. Que também eu vou tá deixando nos comentários fixados. Ou na descrição. E esse aqui é do EcoMundo. A única coisa que você vai tá precisando fazer. É como eu disse. Clica aqui ó. Aqui vai tá em descendente. Você clica em ascendente. E aí vai dos servidores mais vazios. Até os mais cheios. Como vocês podem ver aqui. O número diminuiu. Agora tá 6 jogadores. Isso aqui vai diminuindo. Porque como deu o shutdown. É... Aí os servidores tão tudo cheio. Mas daqui a pouco já vai esvaziando. E aí é vapo vapo. Eu vou tá deixando uma print aí na tela. Dos servidores tudo vazinho. Pra vocês estarem vendo. Que não é fake news. Até porque eu já fiz vários vídeos desse aqui. De vários jogos diferentes. Que eu acabo sempre descobrindo esse link aqui. Por quê? Porque eu tenho os meus macetes. Né doidão? Eu sempre consigo desbloquear esses links secretos. Pra tá divulgando aqui pra vocês. Pra vocês estarem aproveitando o máximo no jogo. E bem. É basicamente isso mano. Caso esse vídeo tenha ajudado você. Tenha sido realmente útil pra você. Já sabe. Deixa o like aí. Se inscreve. Ativa o sininho da notificação. Pra você perder nenhum vídeo novo. Ficar por dentro de todas as unidades. Deixa o like aí. Que vai tá me ajudando muito. E se inscreve. Porque aí você vai ficar por dentro de tudo que eu postar aqui. Que eu vou te falar meu amigo. Eu posto uns bugzinhos brabo. Então se eu fosse tudo já ficava por dentro aí. Eu tava um tempo sem gravar vídeo. Porque eu tava fazendo algumas outras coisas. Mas agora eu voltei com tudo já com esse método brabo. E é isso aí. Valeu. Falou. E fui. Agora tu vem.